E aí galera, aqui é o Alex e começa agora mais um BT Papo, dessa vez direto de Wittenberg sobre a vida de Catarina von Bora. Catarina von Bora, conhecida como a Lutera, não é brincadeira, você pode achar que é piada minha, fazendo piadinha sobre Lutero, Lutera, não é não. Em alemão se fala Luterin e Lutero usava essa expressão para se referir a ela, a quem ele também chamava de doutora e inclusive utilizava a expressão, meu senhor querida Catarina, ele utilizava essa expressão para referir a ela como a senhora da casa, aquela que comandava e controlava a casa da família Lutero aqui em Wittenberg. Essa casa que você vê atrás de mim, de três pisos e ainda mais um grande porão, era a casa que pertencia à família Lutero. Ela foi originalmente construída para ser um mosteiro da Ordem dos Agostinianos e mais tarde a família Lutero comprou ela, adquiriu essa casa. Primeiro ele veio para cá como professor, morou aqui sozinho até o casamento, dele com a Catarina e mais tarde eles adquiriram essa casa que foi, depois da morte do casal, vendida pelos filhos para saudar a dívida de um dos filhos, então herdeiros da família. Essa casa ainda tinha mais uma parte aqui à minha esquerda, não dá para ver, que foi demolida lá pelos anos 1800 por questões de construção, ela não resistiu mais e acabou sendo demolida. Pena é porque o escritório de Lutero ficava nesse quarto, os principais escritos dele, toda obra reformatória foi escrita nesse quarto que infelizmente nós não temos mais. Bom, vamos para a Catarina então, vamos falar um pouquinho dela. Catarina, von Bora, esse von no alemão significa de, então significa que ela vem de uma família de linhagem nobre, alguém que tem essa nomenclatura, utiliza essa nomenclatura, geralmente são famílias nobres. Nós não sabemos muito sobre os pais, temos até dúvidas sobre o nome deles, inclusive sobre a data e o local de nascimento dela. Pouco se sabe, mulheres não eram muito bem retratadas nessa época. Catarina foi estudar, vamos dizer assim, primeiro num mosteiro, não muito longe daqui, por indicação da sua família. Cresceu cedo, seu pai casou novamente, ele a enviou então para um mosteiro para ser educado. Lá ela então progrediu na ordem e se tornou freira, adquirindo também todas as obrigações de uma freira. Mais tarde, a partir da influência da reforma, tendo lido os escritos de Lutero, ela e outras freiras decidiram abandonar o hábito e fugirem. O problema é que as suas famílias não as receberiam de volta, as suas famílias nem sempre eram favoráveis à reforma e quando eram favoráveis à reforma, tinham medo das consequências sociais da decisão, por isso não receberiam de volta as suas filhas. Com isso, Catarina e as moças procuram ajuda em algum lugar, é onde que a cidade de Wittenberg abre as portas para elas e elas fogem para cá. Conta-se que Lutero teria mandado uma carroça para buscar elas lá no convento, não se sabe se é verdade ou não. Chegando aqui na cidade, essas moças foram então divididas entre as famílias da cidade, logicamente não as famílias de homens solteiros como Lutero, mas famílias que tinham marido, mulher, filhos, etc. E Catarina primeiro foi por um pequeno período para uma família, depois ela mudou para uma família rica, influente e importante na cidade, que é a família Kranach. Ela então morou com o Lucas Kranach, famoso pintor da reforma, você pode olhar aí na internet, o Marco pode pôr talvez uma fotinho aí de Lutero, uma pintura de Lutero por Lucas Kranach. E foi lá então que ela residiu, lá que ela teve contatos com as pessoas importantes da cidade, com pessoas importantes do estado, do reino, não por último, pessoas não só ricas, mas de muito conhecimento, teólogos, professores aqui da universidade e de outros lugares. E foi lá então que ela também teve contato com o Lutero. Primeiro ela se apaixonou por um rapaz de Nuremberg, e esse rapaz estudou aqui, ele seria mais tarde então pastor lá na cidade, professor, mas a família tradicional não aceitou o casamento dele com uma ex-freira, não ficava bem, alguém que tinha abandonado a sua ordem religiosa, agora casar, a família não viu com bons olhos, então esse casamento não se consumou. Tempo depois, ela e Lutero chegaram a um acordo de se casar, não se sabe, não se temos assim uma história romântica, que eles se encontraram e deram flores, não sabemos disso, sabemos apenas que eles chegaram a um acordo de casar-se. O que a gente sabe, por exemplo, Felipe Melanchthon achou estranho, porque Lutero não avisou nada, ele não contou sobre essa sua paixão, o que estava acontecendo e simplesmente anunciou o casamento. Eles se casaram e o casamento foi oficiado pelo pastor da cidade, Johannes Bugenhagen, e foi em junho de 1525. Eles tiveram seis filhos, apenas uma das filhas faleceu ainda com idade de três anos, os demais faleceram todos com idade adulta, eram mais velhos, e Catarina especialmente tinha um trabalho bem especial aqui na cidade. Não só porque ela cuidava de uma enorme casa, onde comiam 50 pessoas todos os dias, diariamente ela preparava duas refeições para 50 pessoas nessa casa. Lógico, ela tinha ajuda de familiares e pessoas que residiam aqui dentro, mas aqui dentro residiam, além de Lutero e Catarina, seus seis filhos ainda, vários sobrinhos e familiares menores de idade, que eram órfãos, tanto da parte de Lutero quanto da parte de Catarina. E eles então eram sustentados aqui pela família Lutero. Além disso, também residiam vários estudantes na casa, estudantes que recebiam uma espécie de bolsa e moravam aqui junto, além do que teólogos, professores, pessoas da cidade, visitantes, nobres ou não nobres, que vinham para cá para conhecer ou conversar com Lutero, todos estavam aqui. Todos os dias, após a refeição, os homens adultos seguiam para o andar de cima, no primeiro andar, onde eles se encontrariam com Lutero numa salinha, bota a foto aí, Mac, que eu tirei lá de cima, onde eles se sentavam em torno da mesa e Lutero então pregava, não, ele falava, conversava, vamos dizer, ele fazia um BT Cast ao vivo com o pessoal ali. Desses BT Casts ao vivo saíram as transcrições, obrigado para você que transcreve lá em irmãos.com, o nosso BT Cast. Daí saíram as transcrições das suas palavras, as tischnerede, as conversas à mesa. Cathy, como Lutero chamava ela, não gostava dessas tischnerede, ela não curtia muito a ideia de que as pessoas anotassem aquilo que o marido falava e propagandeassem por aí, porque nem sempre tudo aquilo era realmente como ele falou e no contexto que ele falou. Então aí saíram muitas falsas interpretações, ela não curtia muito essa ideia não. Como é que ela sabia disso? Catarina era a única mulher que participava da mesa de conversas teológicas de Lutero. Catarina não apenas ouvia, ela participava e sabia o que se falava lá dentro e conhecia a teologia do seu marido e conhecia os ensinos dele, tanto que quando ele viajava, os alunos vinham aqui para ela perguntar, tirar suas dúvidas, porque ela tinha um conhecimento teológico também bastante profundo. Não por último, era ela quem dava as aulas de catecismo para suas crianças e as crianças dos vizinhos, quando Lutero não estava presente na cidade. Era uma mulher que não só trabalhava duro aqui nessa casa, eles eram os maiores fazendeiros urbanos. Eles tinham vacas, cavalos, cabras, eles tinham animais de pequeno porte, como galinhas, patos. Eles tinham um pequeno açude para peixes, eles tinham a própria horta, onde produziam seus alimentos e lá no porão eles tinham também uma pequena cervejaria, onde então os homens podiam se alegrar com um copo de cerveja. Diariamente eles tomavam um ou dois copos de um litro de cerveja, porque a água era de péssima qualidade, provavelmente daí a doenças. Mas sucos e outras coisas eram caros, não acessíveis, então a cerveja de baixa fermentação, uma cerveja recém-feita, menos alcoólica que o normal que nós temos, era a bebida mais abundância, porque era a bebida mais segura, por assim dizer, para aquela época. Catarina faleceu depois de Lutero, em 1546, quando ela foi para a cidade natal dela, ou cidade da sua família, sofreu um acidente com a carroça em que ela viajava, ela quebrou a bacia, e algumas semanas depois, em consequência dessa enfermidade, dessa queda, ela veio a falecer. Catarina Fambora deixou para nós um exemplo de uma mulher que vai além da sua época, em que não só é uma dona de casa, servil e muito prestativa, mas também alguém que não se deixa levar por conversas tolas, alguém que busca o conhecimento teológico da palavra de Deus, se envolve nisso e governa sua casa de acordo com esse pensamento. É por isso, como eu disse antes, Lutero considerava ela como o senhor da casa. Lutero era o senhor, ele escreve isso, Lutero era o senhor da casa para fora. Lutero era o senhor da casa para dentro, responsável pela educação das crianças, pela organização financeira do lar, para que tudo organizasse. Lutero trazia os seus 400 moedas de ouro para casa por mês, e Catarina aqui dizia como é que as coisas seriam gastas e organizadas e feitas. É um bom exemplo de como se dividia as coisas do lar, não estou dizendo que a gente tem que fazer igual, mas é um bom exemplo de alguém bastante independente e diferente para a sua época. Temos aí a nossa reformadora Lutera, para você que é mulher e quer se inspirar em alguém para ter como exemplo de reformadora da igreja e também da casa cristã. Para você que é homem, fica o exemplo de uma boa mulher que auxiliou o seu marido e que com certeza teve muito a contribuir. Deixa a tua mulher também dar os seus pitacos. Ela muitas vezes tem razão e também tem sabedoria e foi alguém que Deus te deu na tua vida. Então ouça ela e a gente se vê na próxima vez aqui no BT Papo. E aí Legenda Adriana Zanotto